As estradas goianas estão rodeadas de paisagens deslumbrantes do cerrado. E essa beleza toda divide espaço com restaurantes, padarias, lanchonetes ou simplesmente barraquinhas, montadas de forma improvisada. São nesses lugares que muita gente para para lanchar, ir ao banheiro ou comprar alguma lembrancinha. Esse restaurante, lanchonete, fica às margens da BR-060 em Abadiânia. E não é à toa que ele foi construído aqui. O local é estratégico, fica a 80 quilômetros de Goiânia e a 98 de Brasília. E é de lá, da capital federal, que vem 90% dos clientes. Aproximadamente, umas 3 mil pessoas a dia, no rotativo, sabe? Isso um dia pelo outro. Como é que é a logística aqui dentro? Como é que funciona? A gente tem que montar uma escala conforme o fluxo. Conforme esse fluxo, conforme o dia, se é sexta, se é sábado. Vocês abrem seis da manhã para o público, mas que horário que vocês chegam aqui para poder preparar esses alimentos? É, tem uma parte de pessoas que chega cinco horas, quando der seis horas isso já tem que estar tudo organizado. Aqui você encontra de tudo. A loja oferece uma variedade enorme de produtos que a gente pode consumir na hora ou pode levar para casa. Qual é o mais procurado? O que as pessoas procuram mais aqui? O que sai mais? Olha, tem a coxinha, que é a coxinha com catupiry, né? Que é bem procurada, vem gente longe atrás dessa coxinha. E em seguida vem aí o empadão, vem a pamonha, né? E as empadinhas no geral também, que são bem procuradas. Nós podemos conhecer então essa empadinha, essa pamonha? Pode me acompanhar. Vamos ver se é gostosa? Vamos nessa. Vamos lá? Vamos então experimentar. Aqui está o empadão. Esse empadão, ele é produzido aqui na casa. Tudo da casa. A parte de alimentação é 100% produzido aqui na indústria gerivar. Então vamos experimentá-lo? Vamos lá então. Uma delícia, hein? Muito bom. Esse aí é um dos carro-chefe que a gente tem, né? E é muito bom, excelente. E a gente vê que tem muito, mas muito frango aqui dentro, ele é bem recheado. É, esse aí, o frango é a base. Então aí depois vem o milho, né? Vem o queijo e azeitona, que é numa proporção menor. Agora a gente tem então a coxinha. Essa coxinha, ela é uma coxinha de frango com catupiry? Frango com catupiry. E produzida aqui? Produzida aqui também e é uma das que gira bastante. Vamos lá, vamos experimentar ela agora. Vou deixar que o senhor então mostre para o pessoal de casa ali, ele está cortando a coxinha. E ela também é bem recheada com o frango e tem o catupiry aqui dentro, né? Deixa eu pegar um pedacinho dela aqui também, senhor Fortunato. Vamos ver se... E ela é crocante por fora, hein? É crocante. Crocante por fora, parece ser macia por dentro. Eu sou até suspeito para dizer, porque eu gosto muito de frango, mas ela está uma delícia. Fica então aqui, ó. Duas opções para quem vai passar aqui pela BR-060. Isso mesmo. Está aí o convite, né? Para quem não conhece, né? Para quem está vendo, vai ver aí a distância. Então, olha, é uma dica. Atualmente, são duas lojas em Abadiânia. Elas movimentam a economia da cidade. São mais de 370 funcionários para atender as mais de 100 mil pessoas que passam por aqui todo mês. A Fernanda e a família é uma dessas pessoas. Elas vão para um casamento em Goiânia. E toda vez que viajam juntas, a parada na estrada é obrigatória. Como é em casa, a gente já come todo dia, né? A gente gosta mesmo de curtir a viagem, de parar nos locais, conhecer lugares novos. Então, quanto mais lugar tiver para a gente parar, mais a gente para. Eu comi pão de queijo, tomei um cafézinho. Como é que está? Está uma delícia. O Rodrigo, a família e os amigos estão indo para Caldas Novas. Por que vocês costumam parar na estrada? Vocês saem de manhãzinha? O que faz vocês pararem? Cara, eu acho que qualidade em primeiro lugar, né? E muito bom, muito bom mesmo. A pamonha daqui, desconheço a pamonha melhor. Pé na estrada. Nosso próximo destino é a cidade de Teresópolis, que fica entre Anápolis e Goiânia. E olha, aqui em Teresópolis tem uma parada obrigatória. É para conhecer o requeijão. Olha aqui, que delícia, gente. Eu já experimentei antes, claro, mas só o cheiro aqui já dá água na boca. Eu já tinha vindo aqui em outras oportunidades, mas vou experimentar hoje de novo. Me conta, quantos requeijões desse vocês vendem por mês, Camila? Mais ou menos uns 8 mil a 10 mil, mais ou menos. Dependendo do fluxo, da quantidade de pessoas. Da quantidade de pessoas que passam no dia a dia, né? Quantas pessoas passam por aqui durante o dia? Porque não tem só o requeijão, né? Ele aqui é o carro-chefe, mas vocês têm outras opções aqui? Sim, igual o pão de queijo com requeijão e linguiça, tem uns salgados, outras variedades também com o nosso próprio requeijão. E o pessoal? Ama! Quantas pessoas passam aqui, né? Por dia? Por dia, final de semana, mil e mil e quinhentas pessoas, mais ou menos. É muita gente. Muita gente. Vamos lá, vamos experimentar esse requeijão então, vamos ver se é bom. Eu tenho certeza que é bom, porque como eu disse, eu já experimentei, mas hoje eu vou experimentar esse para saber se ele está bom. Pode pegar aí então, Camila, abre aí um pedacinho para a gente mostrar para a pessoa de casa como é que ele está por dentro. Olha quanto ele está cremoso. Olha aqui, o Adiel vai mostrando ali para a gente. Enquanto o Adiel mostra, vai dando água na boca dele, ó. Que delícia, hein? Agora a gente vai tirar mais um pedacinho aí para eu colocar aqui no meu prato. Sensacional. Que espetacular, né? Maravilhoso. Não tem outro melhor. A Nersina é de Goiânia e descobriu o requeijão de Teresópolis em 2015. Quase toda vez que passa pela cidade, ela para para levar um requeijão para casa. Você come aqui e leva para casa também ou não? Vamos ver e leva para casa também. Como é que você descobriu aqui o requeijão da vovô Nersa? E os amigos que vêm aqui, que já comeram, que me indicaram, fizeram uma propaganda muito boa. Dizem que é uma delícia e realmente eu vim experimentar e achei maravilhoso. Seja para comer ou esticar as pernas, esses lugares são paradas obrigatórias para todo mundo que passa pelas estradas de Goiás. E para você que ainda não conhecia essas delícias, o convite está mais do que feito. E para você que ainda não conhecia as delícias, o convite está mais do que feito.